Programa Rancho do Pescador Ó, que que é isso? Mudamos de ponto, acabamos de chegar, acabamos de chegar Fui soltar a chumbada para regular ela a primeira descida Nossa, da cada cabeçada Vamos brigar aqui em cima, peixe Sobe logo Vamos forçar um pouquinho, gente Cansar um pouco o peixe, senão ele não vem não Cansa hein Tá chegando já Nossa Senhora Olha que peparona bonita Olha que peparona bonita Nossa Senhora Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Que coisa gente Peixe maravilhoso que é esse vamos lá gente grãozinho de milho eu estou usando dois conjuntinhos para pescar aparentemente a mesma coisa a diferença só está na vara essa aqui também é uma vara customizada a diferença dessa vara é que ela tem mais ação de ponta a partir daqui ele é bem flexível na ponta e essa parte é um pouco mais rígida então você percebe que a ponta dela é mais macia ali na frente o outro conjunto ele é mais uniforme a vara enverga com um pouco mais de uniformidade as duas são para piapara mas são varas de estilo diferente tem gente que gosta de ter um equipamento com a vara com a ponta um pouquinho mais sensível que é o caso dessa você vê que ela enverga bem a ponta e dois terços dela fica mais reto ela só vai trabalhar realmente quando você precisar fazer a alavanca a técnica é a mesma gente vai pescando, vai rodando vai soltando, sentindo a chumbada no fundo nessa hora que o peixe vai pegar veixe, veixe, veixe nossa gente aqui é só a piapara grande será? vamos ver vamos ver é, está correndo lá para o meio a água é rápida essa pescaria é uma coisa de maluco vamos peixe, vamos peixe lenta na esteira do barco não sai de jeito nenhum deixa eu trazer do lado de cá vem, vem, vem sai daí é, piracanjuba lá pescansou, já vem rodando vou trazer vou dar uma forçada nela ai, vem, vem, vem vem, vem isso, vem na flor d'água ai, olha que beleza olha que beleza de piracanjuba agora você não escapa mais pronto ó que coisa linda que é isso cansou né vai embora vamos lá gente escolher um grãozinho de milho a piapara grande pega e ela fica parada lá no fundo na hora que chegar aqui vai disparar vixe, vixe, vixe ela vem lá embaixo começa a aumentar a claridade toma toda a linha de novo olha aí já deu para ver a outra piapara bonita gente, não é bonita ela é linda olha o tamanho desse peixe e olha como é que fiz vamos subir piapara nossa senhora nossa senhora que isso olha ah que coisa olha gente de curiosidade tem uma régua aqui na lateral do barco vamos só ver mais ou menos vamos pôr ali ó a pontinha do rabo bate no 63 centímetros olha lá justinho 63 centímetros de puro músculo vai vai voltar para a vida direto para o fundo tá gostando fica aí tem muito mais peixe ainda a linha direto no anzol nós estamos aqui com um líder bem maior deve ter uns 2 metros esse chumbo é um pouquinho mais pesado ele a gente vai soltando mais devagar eu vou virar aqui vou dar uma dica para vocês da isca ver se a gente consegue mostrar ali ó ó eu vou mostrar a isca ali na água gente dá uma olhada no milho ali ó quando você vai colocar a isca você tem que tomar um certo cuidado colocar ela de forma que ela não gire ó eu vou afundar um pouquinho acho que dá para ver né ó a isca não gira ela fica flutuando ó vou ver se eu ponho mais no fundo ó se você coloca independente da isca que você usa se é milho, minhoca, caramujo seja lá o que for se você coloca de qualquer jeito a gente pesca a piapara normalmente já vou soltando aqui a gente pesca em água rápida então dependendo do jeito que você põe a isca ela fica girando, girando e é isso que torce a sua linha às vezes você está pescando piapara chega uma hora você vê a sua linha está toda torcida é porque a isca vem girando capricha na hora de colocar a isca o ideal é que ela fica flutuando porque se ela girar demais mesmo tendo peixe no rio às vezes você acaba assustando o peixe aquilo forma uma hélice na água e o peixe ao invés de se aproximar para comer acaba refugando de vez em quando põe a isca deixa ela afundar olha se ela está flutuando se estiver girando tira, posiciona de novo você vai modificando até achar um jeito que a isca que aí você apresenta ela mais naturalmente para o peixe a chance de você pegar é bem maior nossa senhora olha isso olha estou ficando cansado já de tirar peixe que coisa vem subindo vem subindo vem ficar nervosa aqui em cima não vem para cá olha gente ela vai batendo ela põe a cabeça para baixo vai lá no fundo e começa a subir oh que beleza que coisa brava não quer nem aí peixe pronto, pronto, pronto aí você nem é tão grande assim tem muito para crescer vou te soltar de ponta cabeça vai programa Rancho do Pescador eu odeio agora eu odeio é mais assim eu odeio